vão distribuir os dividendos de forma extraordinária. Ontem teve uma reunião muito longa aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda disse que o Conselho pode rever a decisão no próximo mês. Também eles tomaram a decisão de ter um representante do Ministério da Fazenda que já foi indicado para compor esse conselho. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também disse que, apesar do governo ser o acionista majoritário, está sempre ali atento para atrair esses investimentos. E o presidente da República, Lula, em entrevista ao SBT, realmente ele aumentou o tom, falando que não pode se pensar apenas nos acionistas, e classificou esses acionistas como dinossauros ferozes. Vamos ver um trecho da entrevista. A Petrobras tem que pensar no investimento e pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. Sabe, se eu for atender apenas a charladeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês, o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Adeu, mas de acordo com o próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, não é possível usar esse dinheiro, por exemplo, para pagar dívida, que são no valor de 49 bilhões de reais. E o governo tem um plano que ele chama de neovindustrialização, que tem como foco ampliar as refinarias, como é o caso da Abreu e Lima, também criar no Brasil um polo da indústria naval, atrair investimentos nessa área e também para a área de fertilizantes. Então, esse dinheiro também deveria, de acordo com o presidente, deveria ficar uma parte para investimentos e investimentos seriam destinados exatamente para essa.